Ah, nós até que tá saindo vivo aqui dos bagulhos Aliás, agora eu morri mesmo, acabou meus potes de mana Será que nós aguentamos correr? Vai dar! Vai não vai dar! E quando fica difícil, você procura alguma coisa pra culpar, como uma sombra É, eu vou dizer uma coisa que você já sabe O mundo não é um grande arco-íris É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição pra apanhar E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja Só covardes fazem isso e você não é covarde Você é melhor do que isso Bora! Hora do show, porra! Não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra! Saí de casa e comi pra caralho, porra! Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Sai, desgraça! Aplausos! Arrasou, bonita! Puta que pariu! Vitória! Saímos vivo dessa porra, não é possível! Não!